É isso aí amiguinho, eu sou Clemente Nascimento, estou aqui na ISI em São Paulo, onde acontece a grande festa de confraternização do festival Lost Band Search, criado pela Lost, que reuniu bandas do Brasil inteiro. Nessa festa temos do palco agora Anjo dos Becos, depois a grande vencedora do festival Abracadabra de Curitiba e no final o show mais esperado da noite, sim, diretamente dos Estados Unidos, Fishbone. O que é isso aí galera? Estou aqui na festa da Lost e olha só o que eu encontrei aqui, Mr. P. Negão. Tranquilidade, compadre. É isso aí mano, veio o Fishbone né, filha da mãe? Eu vi só pra isso, literalmente, acabei de chegar em São Paulo agora e tá clássico, eu tô encontrando maior galera que eu não vi há milênios, vou ser um deles, muito clássico. Esse show, o Fishbone tem essa possibilidade, é um show que todo mundo tá esperando há vinte e tantos anos. E é engraçado né, porque o Fishbone influenciou toda uma geração sem ser uma banda muito famosa né? Isso, isso, isso que é pode. Uma banda de skate, o que você poderia falar do Fishbone? E tem gente que foi influenciada que nem sabe que foi. E tem gente que foi. E aí, quem pode? E aí, quem vai ouvir? E aí, quem vai ouvir? E concorrência, esquecer, não tem que ser concorrência essa. O que você tá fazendo na minha vida? Tocando com a sua mãe? Cara, eu terminei meu terceiro disco, que foi produzido por este cara aqui, o Tadeu Batola, aquele famoso lá. E aí, Tadeu? Teve a honra de produzir o disco do Beto Lee, é isso? Foi, isso aí, a gente fez um disco, a gente começou em janeiro e terminamos o mês passado o disco. Foi bem legal, a gente se trancou no estúdio e fizemos tudo nós dois, cara. Quando sai, Beto? Mano, como é um trampo independente, as coisas demoram um pouquinho mais, mas já estamos na reta final. Já masterizou, já tá tudo pronto, cara. Então, acredito que daqui um mês, um mês e pouco, ele já tá solto, o beijo tá solto. E aí, porque é o rock dos negão, por isso que os negão estão aqui, certo? Não, black rock, é isso aí, meu irmão, tamo nessa. É o famoso, como eu dizia, o Black Sabbath é quase um afro metal, né? Você quer um festival pra bandas novas e tal? Qual uma dica que você daria pra uma banda nova que tá começando agora? Estrada? O que é? Seja original, tenta não copiar ninguém. Eu sei que é difícil nesse tempo que a gente tá vivendo aí, mas seja o mais original possível. Faça o teu som, não pense em ser comercial, nem comerciável. Faça o teu som, seja verdadeiro, cara. É isso aí. Isso aí, Mr. Tadeu Patola, um dos maiores produtores do Brasil. Falou e disse. Fui. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.